A conquista, ela te traz uma alegria incrível. Com certeza, é o prazer da realização, saber que você conseguiu, eu posso, isso fortalece suas crenças de capacidade, eu consigo. Então no próximo desafio, porque o próximo desafio ele já vai tentar te parar e você fala, não, eu consegui lá atrás, eu posso de novo, eu posso realizar de novo. Então quando a gente começa a mudar esse ambiente, as pessoas começam a se relacionar com pessoas de sucesso, isso estimula a gente. A minha esposa sabe, disse quantas vezes saí da minha casa pra vir pra Barra da Tijuca pra ir pra uma reunião que a gente tinha aqui na Barra, saí daqui 11 horas, chegava em casa tarde. Hoje eu vivo frutos daquelas reuniões de 2018, irmão. Porque o sucesso também tem uma coisa chamada network. O network ele vale mais do que dinheiro. Eu sei, Dinho. 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 Obrigado.